Alô a todos, bem vindos a continuação desta série de tutoriais para a produção do menu animado para DVDs em After Effects, Photoshop e M-Core. Aqui fala Bruno Aung para VFX. No segmento passado a gente terminou na criação deste sólido que chamamos de Layout. Agora nós vamos fazer o mascaramento para começar a produzir a barra de navegação inferior da tela. Então certifique-se de que o Layer esteja selecionado no Timeline. Vamos aqui na ferramenta retangular, criar uma máscara mais ou menos até esta altura aqui da tela. Deixando tudo como está, selecionado, vamos criar uma segunda máscara neste Layer. Mais ou menos desta altura. Próximo passo, vamos fazer a subtração das máscaras. Aqui em Máscara 2 a gente muda de Add para Subtract. Dando este efeito. E resta então fazer a suavização das máscaras. Eu vou abrir Máscara 2 e vou colocar o Feder aqui mais ou menos em 30 pixels. posso fechar e para Máscara 1 eu vou fazer só uma breve suavização da parte de cima. 5 pixels está bom. Então desligando as máscaras aqui, a gente tem por enquanto este visual. A gente pode fechar então as propriedades do Layer Layout. E vamos criar agora um novo sólido para mascarar o vídeo. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, New Solid. Vou deixar a cor branca. Vou nomeá-lo de Máscara. Espera OK. Vou movê-lo acima do Clip imediatamente, pois vai servir de Track Matte. Com ele ainda selecionado, eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo novamente e vou fazer uma máscara retangular que vai vir até mais ou menos este ponto de encontro aqui com o Layout. Então a gente pode abrir aqui as propriedades da máscara e aumentar o Feather. Mais ou menos 30 pixels. Podemos fechar as propriedades. E agora no menu, desculpa, no Layer Felinos Menu, a gente muda o Track Matte para Alpha Matte Máscara. Ou seja, aquela parte branca agora mascara o vídeo, deixando a parte de baixo transparente para poder mostrar o layout. Agora a gente pode, então, mover adiante e criar os textos que vai compor este menu. Vamos, então, com a ferramenta de texto selecionado, abriu as paletas. Eu vou aproveitar que ele está aqui na fonte Miriade Pro, na cor preta e 40 pixels. Eu vou clicar e vou digitar Play. Eu vou mover mais ou menos para esta área aqui. Depois a gente otimiza o posicionamento dos botões, etc. E eu vou duplicar este Layer com o Ctrl D e vou mover com a tecla Shift e minha seta para a direita. Posicionando aqui de forma alinhada, horizontalmente. E agora basta apenas mudar o texto para o que a gente quiser. No caso, eu vou escrever aqui, bônus, seria como o botão para os bônus do DVD. E vamos deselecionar os dois textos e agora vamos alterar a cor aqui para branco. E aumentar o texto para 60 pixels, para que a gente possa criar o título. Eu vou digitar agora aqui, Vida Selvagem, por exemplo. E vou posicionar aqui, acima da barra. Posso fechar aqui as duas paletas. Vou aumentar o zoom aqui, apenas para que a gente tenha uma visualização melhor do que está acontecendo. A gente pode corrigir o alinhamento aqui dos dois botões em relação ao título, manualmente. Aqui está OK. Podemos selecionar aqui o título e dar um Drop Shadow, para dar um destaque maior. Com o botão direito do mouse, vamos em Layer Styles, Drop Shadow. O default está OK, eu posso fechar. Só para terminar de compor esse menu, vamos fazer mais uma barra horizontal aqui. Vou criar um novo sólido, de cor branca, que eu vou nomear de barra, dando OK. E a gente faz agora uma máscara, de forma a cobrir aqui o texto. Podemos maximizar aqui de novo. E eu vou mover este Layer abaixo dos textos. Agora, resta apenas mover para posicionar de forma alinhada. Vamos então pegar essa ferramenta de seleção. Vou dar um clique duplo na máscara. E com a tecla da seta para baixo, eu vou clicando aqui manualmente. Até que fique posicionado de forma apropriada. Se eu quiser regular aqui a altura, eu posso. Aqui está OK. Então, para aceitar essas mudanças, a gente dá Enter no teclado. E eu vou apenas diminuir um pouco a opacidade desta barra. Pressionando a letra T. E diminuindo aqui para 45%. Então, a gente tem os elementos gráficos prontos. Um menu simples, mas bem organizado. E agora a gente pode trabalhar no posicionamento dos elementos em relação ao ponto de loop. A ideia aqui é a seguinte. De 0 a 4 segundos, nós vamos mostrar apenas o vídeo. Quando chega nesse ponto que ele congela, todos os demais elementos surgem na tela também. Então, vamos pressionar 1 no teclado. Para que a agulha fique posicionada exatamente sobre o nosso ponto de loop. E de cara, nós podemos selecionar aqui com a tecla Ctrl. Os layers da vida selvagem, bônus, play, barra e layout. Todos esses. E manualmente, podemos movê-los com a tecla Shift. A gente tem o auxílio aqui para dar o Snap. Então, a gente tem todos esses layers tendo sua aparição nesse ponto. Ficou apenas o layer da máscara. Que a gente não pode simplesmente arrastar para cá, porque ele está servindo de track matte. Nós vamos ter que fazer um split nesse layer aqui. Eu vou pressionar 1 para colocar a agulha novamente no ponto de loop. Precisamente. E vou selecionar esses dois layers. Que é a máscara e o clip. E vou aqui em Edit. Split Layer. Então, você vê que ele divide e cria uma cópia. Aqui nessa parte, então, a gente pode deletar a máscara e simplesmente tirar o track matte. No track matte nesse ponto. Então, você vê que de 0 a 4 segundos, a gente tem simplesmente o vídeo. Chega nesse ponto, ele congela e os demais elementos surgem. Para deixar essa transição mais interessante, e a gente tem um pouquinho de tempo aqui ainda, eu vou clicar com o botão direito do mouse e criar mais um sólido de cor beige, mais ou menos. Estou ok. Eu vou nomear aqui de Flash. Será apenas um Flash. que vai ficar acima de tudo. Eu posso matar a entrada dele aqui nesse ponto. E trazer o final para cá. Então, eu vou pressionar T. Eu vou deixar a opacidade dele em 100 aqui. Eu marco um keyframe. Levo para o final. E coloco em 0. E, a última coisa, eu vou mudar o modo de transferência para Add. De forma que ele dê esse efeito visual aí. Então, aqui nesse ponto, a gente tem essa explosão. Esse Flash, né? Que, ao desvanecer, revela os outros elementos. Eu acho que dá um efeito bem bacana. Certo? Então, basicamente, a gente já está com a animação toda do menu pronta. No próximo segmento e último segmento do After Effects, nessa série, nós vamos renderizar da forma apropriada esse vídeo para exportação para o Add-Core. Então, eu vejo vocês no próximo segmento. Um abraço a todos. E aí E aí